Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PIX, novidade chegando. Veja as novas funções que deverão ser lançadas PIX 2022. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Lançada no dia 5 de outubro de 2020, o PIX já conta com mais de 115 milhões de usuários e soma aproximadamente 1,2 bilhão de transações no Brasil. O número já ultrapassa os mais tradicionais meios de pagamento somados, considerando o mesmo período como boletos, transferências comuns e cheques. A facilidade e agilidade do serviço é o que mais chamou a atenção dos usuários, fora a falta de custo das operações para pessoas físicas e empresas. Em 2022, o Banco Central do Brasil deve anunciar novas funcionalidades para a ferramenta. Confira abaixo as 5 novas funcionalidades relacionadas ao PIX que deverão entrar nos aplicativos de bancos no ano que vem. PIX Garantido O PIX Garantido é uma modalidade que permite ao usuário que parcele pagamentos e agende através do PIX. Olha que legal, né? Você poder pagar e poder parcelar através do PIX. Não é show? Eu acho fantástico. PIX por aproximação O PIX aproximação possibilita os pagamentos por PIX via aproximação do celular da maquininha de cartões. Outra ferramenta legal, hein? PIX débito automático As contas de água, luz, telefone poderão ser programadas para débito automático com PIX. Que legal também, hein? PIX offline O PIX offline irá permitir que o usuário faça pagamentos sem precisar utilizar a internet. O recurso ainda está em fase de teste e avaliação com três tecnologias diferentes. PIX internacional O Banco Central está em tratativa com países como Itália e Inglaterra para negociar a possibilidade de transferências internacionais através da ferramenta. O lançamento desta modalidade ainda não possui uma data. O Banco Central destaca que não existe limite mínimo para pagamentos ou transferências via PIX. Isso quer dizer que você pode fazer transferências a partir de um centavo. Em geral, também não há limite máximo de valores. Entretanto, as instituições que ofertam o PIX poderão estabelecer limites máximos de valores baseados em critérios. E mitigação de riscos de fraude e de critérios de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Informa o Banco Central do Brasil. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gostaram da novidade? Eu adorei. Achei fantástico, principalmente o PIX parcelado. Vai ajudar muitas pessoas. Tem aí o parcelamento através do PIX. Poder parcelar, o dinheiro cai na hora, na conta, já atualiza o limite, já libera na hora. Eu achei fantástico. Que da hora, né? Que bom que o Banco Central está desenvolvendo ferramentas novas, mudanças. Eu achei fantástico. Gostei mesmo, achei legal, interessante. E vamos torcer para que tudo dê certo e que entre essas cinco modalidades do PIX, para a gente poder, então, aperfeiçoar o sistema juntos e fazer com que o PIX seja uma ferramenta de uso do cotidiano da gente, né? Eu achei, realmente, essas cinco modalidades que vão entrar a partir de 2022, realmente precisa mesmo. E quem sabe o PIX internacional já pensou que legal, né? Poder fazer PIX, mandar o dinheiro para fora do país, através do PIX, cair instantaneamente o dinheiro. Nossa, que legal que seria, né? Vou torcer para esse também dar certo, né? Pessoal, está aí para vocês a notícia do PIX. Está chegando cinco novas modalidades aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê no nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.